Oi pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, né? Mais uma questãozinha. Olha que questão bonita. Ele coloca pra você. O zinco reage com ácido sulfúrico conforme a reação. Balanceada, né? Tá balanceada ainda bem. Aí ele diz, se partimos de 2,66 gramas de zinco, quantos gramas de ácido sulfúrico são necessários? Vê pessoal, zinco, a massa molar do zinco é 65,4 gramas por mol. Essa é a massa molar do zinco, tá? Ele tem que, obviamente, dar na prova pra você. Tá bom? E a gente tem uma tabela periódica no início de todas as questões. Aí ele diz também, se você tiver 1 mol de zinco, que é 65,4 gramas de zinco, quantos gramas de ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico também é dado na prova, que vale, tem que ser dado, hein? 98 gramas por mol. Então, 65,4 está pra 98 gramas. Se você tiver 2,66 gramas de zinco, aqui você vai ter X. Então, pessoal, bora lá. Bora fazer a questão diretazinha na cabeça do dedo. 2,66 vezes 98, dividido por 65,4. Isso dá aproximadamente 3,98 gramas. Questão bem bonitinha pra todo mundo, né? Então, bem direta também, sem muito trabalho. Lembrando que as massas molares devem sempre, sempre devem ser dadas, tá? Sempre devem ser dadas. Sempre devem ser dadas. Então, questão direta. Gostar-se dessa? Um beijo. Segue o canal, isso.